E a atenção contribuinte termina hoje o prazo para o envio da declaração do Imposto de Renda. E para quem não deixou para a última hora e declarou lá no comecinho do prazo, pode até receber hoje o segundo lote de restituições, o maior pago nos últimos anos, segundo a Receita. A Receita alerta para que os contribuintes não deixem para a última hora. A expectativa é que 32 milhões de declarações sejam enviadas. Não haverá prorrogação. Importante então que o contribuinte entregue logo a sua declaração para evitar perder esse prazo e ter a multa, que é uma multa que pode ser pesada, porque ela é de 1% ao mês sob o Imposto Devido. Essa professora sempre é uma das primeiras a entregar a declaração. E por isso já vai receber a restituição no segundo lote. Aqui em casa eu vou pegar esse dinheirinho e pagar as contas que não tinham sido pagas. Vou organizar um pouco as finanças e tentar até pagar um pouco do cheque especial que foi usado. Nesse segundo lote, mais de 3 milhões de contribuintes que entregaram a declaração até 4 de março receberão a restituição. O crédito bancário de quase 6 bilhões de reais é o maior valor de todos os tempos.